e fala pessoal bem-vindo a mais um vídeo ao canal Felipe Silva hoje é um vídeo de receita olha só só a gente começar a gravar que ela já vem lá o que eu mandei um beijo filho manda um beijo para todo mundo dá um tchauzinho dá um tchauzinho para todo mundo faz aquele coração um coração filho faz o coração faz o coração um coração papai hoje um vídeo de receita é receita de sobremesa hoje é um pudim dona Maria já tá aqui já com os ingredientes ela vai passar os ingredientes aqui então pessoal quantos mesmo uma repete aqui quantos de açúcar uma xícara de açúcar meia três xícaras de água e agora só passar isso no fogo fogo baixo para poder fazer a calda né beleza é isso aí pessoal um vídeo de receita aí ó de pudim que não vai ovo e não vai no forno é eu gosto da cara e é isso aí já vai deixando seu like se inscrever no nosso canal queremos agradecer a todos os nossos inscritos a todos vocês que que tem chegado aqui no nosso canal tem assistido nossos vídeos muito obrigado deixa o seu like se inscreve nosso canal aí vai nos ajudando vamos lá aqui no liquidificador a dona Maria vai colocar vai começar a colocar as receitas aqui ó relembrando pessoal que aqui ó calda vai cozinhando em fogo baixo aqui ó até dourar tá deixa eu focar foca abençoado aí até dourar bom aqui no liquidificador primeiro uma hidratar gelatina roca da dona Maria que tá com a receita hidratar o pó da gelatina bom aí como é que se vai se hidratar aqui depende muito da marca geralmente vem no rótulo também né muda da própria embalagem da marca da gelatina aqui a gente vai hidratar esse pó de gelatina aqui com cinco colheres de sopa de água quatro cinco aí ó depende muito da marca tá gente vai acrescentar água e vai mexer mexer eu não morrer aqui em vez de pegar uma colherzinha pequena já virou o cabo da colher grande mesmo vai hidratar essa gelatina incolor né amor lembrando bem que é incolor vai descansar por cinco minutos descansar por cinco minutos e não se esqueça aqui do açúcar cozinhando não se esqueça aqui ó direto não tá direto aqui no na forma mesmo cozinhando menos prática e vamos lá e agora vai colocar aqui no liquidificador e a caixa toda precisa a caixa toda tem miséria não e a caixa agora de creme de leite toda também eita que misturada bom e e olha aproveitar gente isso aqui é é o funcional já coloca aqui já a xícara de 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 leite já dentro da caixinha dentro da caixinha de é duzentos e cinquenta ml amor que você falou de de leite não uma xícara não mas uma xícara é da duzentos e quarenta ml né e coloca dentro da caixinha de leite aqui já para aproveitar os os restinhos aqui dentro da caixinha de de leite condensado ó minha esposa fez um um bolo aqui para a gente tomar café e o furabolo já tá sendo já tá funcionando aqui já né né doninha furabolo olha a gente vai colocar aqui ó a lá de benção tem leite condensado aproveita tudo que tá caro apesar de que a gente comprou na tacadão mas aqui para lá é é chão vamos lá agora vamos bater aí rola só uma música aí enquanto isso vamos lá bota vai produção bota uma música ó quanto tempo batendo tem que bater até ficar um até para misturar todos os ingredientes certinho e eu acredite acredito que uns quarenta segundos é um minuto não é uma panela e vai colocar um pouquinho de água quanto mais ou menos de água é só para poder derreter a gelatina porque pode ter um microondas ou em banho-maria a gente não tem microondas então vai no banho-maria você vai derreter em banho-maria a gente nem gosta muito de microondas também de utilizá-la cá tá vendo ela não pode bater assim senão ela não faz a função dela então vamos derreter essa gelatina em banho-maria tá vendo esse ponto que ficou esse ponto aqui é o ponto que a gente quer tem pessoas que gosta fica seu critério né se você quiser que fica um pouquinho mais moreninho mas a gente quer que fique nesse ponto aqui vamos pegar essa calda abençoada vamos continuar girando aqui nela toda quente hein muito cuidado gente tem muito cuidado para mexer com fogo panela quente principalmente se tiver criança perto e acabou que ela foi caramelizando ainda mais a gente achou que deveria ter tirado um pouquinho antes né precisa mas ficou bom ficou ótimo ficou ficou uma textura muito muito bonita de se ver tem que fazer assim para poder auxiliar a soltura depois né amor é para untar toda a forma né para untar toda a forma já bem untada que chique então agora nós vamos derreter aqui em banho-maria água não ferveu no tal do banho-maria não pode ferver água não tem que esquentar e não também derrete uma derretendo assim ó vai colocando aí vai derretendo ela vai voltar a ser líquida vou voltar a ser líquida né e aí gente ó derretendo já com tudo cuidado cozinha é bem minucioso as coisas é uma é uma técnica né vou te falar olha aí pessoal ó derreteu tá vendo esse ponto tá bom sim esse aí é o adequado né agora tem que jogar no liquidificador com ele batendo jogando no liquidificador com ele batendo então vai voltar a bater aqui o a mistura e vai adicionando aqui nessa se eu jogar se eu jogar assim ele vai criar grumos vai criar o que falei grumos vai grumear vai batendo ele pode bater aqui por mais uns 20 a 30 segundos e já pegou aqui já a a forma untada com com açúcar açúcar em calda tá vendo tá bem tadinho agora vai adicionar aqui vai adicionando aqui a quantidade boa agora quarenta minutos no freezer ou duas horas na geladeira quarenta minutos no freezer ou duas horas na geladeira que benção como a gente quer comer agora como a gente quer comer agora é tá certo vamos no freezer vamos lá gente vamos colocar aqui daqui quarenta minutos a gente volta aí tá quarenta minutos no freezer então vamos colocar aqui daqui quarenta minutos a gente volta isso aí bom galera passado quarenta minutos vamos ver né como é que está essa situação aparentemente fecha aí minha princesa valeu garota aparentemente está muito bonito agora vamos vamos quero ver mostrar toda a sua técnica para desenformar olha olha um vídeo um vídeo um vídeo de fadas aí um vídeo de gravação receita faúso receita faúso é expectativa aí vamos ver bom gente vai tentando assim ó nós estamos com uma ideia porque é o seguinte a gente estava seguindo uma receita e a receita não nos informa muito bem como é que a gente vai tirar ela não como é que vai tirar mas como vai aproveitar a calda né amor porque aparentemente ó dá uma olhadinha aqui mostra aqui aparentemente a calda como foi para o freezer a calda está um pouco congelada aqui que a gente vai fazer a gente vai tentar desenformar aí desenformou a gente vai levar a forma com a calda com a calda congelada lá para o fogo vamos dar um vamos descongelar ela para ficar líquida e a gente joga por cima vamos tentar fazer isso vamos lá a teoria é teoria está parecendo simples vamos ver a prática vamos lá assim mesmo você está furando o pudim né que belezura hein o pudim meio branco né vamos lá pega a gente mete o pudim a gente mete o pudim ai 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 pô parece que soltou está pesado o prato vamos ver mas eu acho que vamos ver vamos ver uuuh uuuuh isso olha amor eu acho que não está muito firme não eeeeeeeeeee que lindo também que não está muito não 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 está uma trade pudim E nem cresceu muito, né? A intensidade foi pouca. Oh, a cara do Liza. Vamos levar pro fogo, né, amor? Cara. Ah, pegou um pouquinho da calda ali, ó. Pegou. Agora vamos... É, vamos congelar a calda um pouquinho. Tá bem registrado que essa ideia foi minha, tá? Aí como a gente aqui na cozinha e tudo na vida, nós dois trabalhamos muito em equipe, né, amor? Sim. Aí a gente teve essa ideia de desformar primeiro e depois... Cuidado pra deixar muito quente, tá? Deixar muito quente, é melhor deixar... É, porque a gelatina encolou, então... Sabemos como ela irá reagir com coisa quente. Vamos ver. Temos aqui descongelando aqui, ó. Pra eu poder... A gente joga lá por cima. Aí tem que esperar esfriar um pouquinho, né? É, não. Você já pode jogar, porque se ela esfriar, ela vai adecer de novo. Vai adecer de novo, né? Vamos lá, vamos ver. Joga aqui em cima, no meio? É, joga em cima dela. Em cima? Isso. Vai descer, né? Aqui do prato. Uhum. O que tá acontecendo, meu bem? O que tá acontecendo aqui? Tá, mas tá muito bonito, gente. Tá muito bom. Muito bonito mesmo. Ai, porque derrebeu tudo. Amor! Oi? O que? Tá derreendo um pudim, eu acho. Tá não. Tá. Tenho certeza. Tá não. Vamos experimentar. Pega uma colher. Pega uma colher primeiro. Uma colher grande. Espalha essa calda que tá em cima aí. O que? Ah, porque tava gelado. Enfim, enfim, a calda não deu muito certo. A calda não deu muito certo, não, porque ela congelou bastante. Açucarou, né, Momo? Uhum. Mas olha aqui, gente, olha. Podia ter derretido. E o pudim ter derretido. Ai, Jesus. O gelatinho colou, né? É. Vamos experimentar pra ver aqui, assim? Vamos lá. Vamos experimentar aqui. Gente, muito gostoso. A gelatina é muito gostosa. Você chamou isso de gelatina? A gelatina não, perdão. O pudim, o pudim. O pudim tá muito gostoso. Vamos experimentar aqui com um pouquinho da calda que já tá cristalizada. Ó. Se você não se importa em mastigar a calda, ficou muito gostoso, hein? Muito gostoso mesmo. Eu acho que se fizesse sem açúcar, daria pra untar sem açúcar. Não, tem calda. Mas você pode usar, é, só você pode usar. Porque só o pudim, sem a calda por cima, já é uma delícia. Eu achei muito gostoso. Sinceramente. Então, pessoal. Sabe aqueles... Como é que se chamava aqueles da Noni? Não é da Noni que vinha num potinho de Noni? É, tipo um pudim que vinha num copinho. Tá muito parecido. Tá muito saboroso. Não ficou muito bonito. Ah, só a calda que deu errado. Mas valeu a pena, porque tá muito saboroso. A gente só usou pouca coisa de fogão. Não tem ovo. Então, assim, muito rápido, muito econômico e muito saboroso. Pra um final de semana, pra um aniversário, pra um chá, um eventozinho mais casual de família, né? Vale muito a pena. Então é isso, gente. Essa é a nossa receita. É uma... Ah, para fazer o que não já acaba. Aparentemente, olhando assim, não é muito atrativo, mas é muito saboroso. Tá muito saboroso mesmo. Muito obrigado a cada um de vocês que nos assistiram aí. Obrigado pela produção. E aqui ficou o nosso pudimzinho maravilhoso. E a Luísa está querendo mais. Gostou, filha? Gostou, filha? Gostou? Gostou? Uhum. Uhum. É, meu amor. O papai vai te dar. Então, pessoal, essa é a receita de hoje. Muito obrigado uma vez mais a cada um de vocês. Continuem se inscrevendo no nosso canal. E continuem compartilhando nossos vídeos aí. Foi um prazer estar com vocês uma vez. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, da Tia Luísa. Tchau. Manda um beijo para todo mundo. Mua! Tchau! Tchau!